Música Em todo o tempo eu louvarei ao Senhor Sempre estará em meus lábios o Seu louvor Em todo o tempo eu louvarei ao Senhor Sempre estará em meus lábios o Seu louvor Alegrar-se lá o Seu louvor Alguém arrumar Alegrar-se lá o Seu louvor Alguém arrumar Uh, uh, uh Uh Engrandecei ao Senhor Engrandecei-o comigo E todos a uma Exaltemos Seu nome Engrandecei ao Senhor Engrandecei-o comigo E todos a uma Exaltemos Seu nome Seu Oh Seu glorioso nome Oh Oh Seu Oh 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 Sou glorioso nome E todos a uma E todos a uma Exaltemos Seu nome O Senhor Oh Alegracia O Senhor Oh Alegracia O Senhor A minha alma Oh 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 Okay. Obrigado.